Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e hoje eu quero dizer pra tu aí, tu mesmo. Deixa o like no vídeo agora, não vai custar nada e você vai fazer um louco mais louco ainda. Como eu sei que vocês gostam muito que eu jogue Solo vs Squad, hoje a gameplay vai ser essa. E mano, assiste o vídeo até o final porque vocês não vão acreditar o que aconteceu nessa gameplay. Foi de longe uma das gameplays mais emocionantes que eu já joguei aqui no canal. Analisa nos mínimos detalhes que eu tenho certeza que vai melhorar o rendimento de vocês no Free Fire. Só vão dar tiro na Bucks e vão matar geral, daquele jeito. Se tiver me vendo agora pela primeira vez, não só demorou, como demorasse pra se inscrever no canal agora. Já se inscreveu? E agora? E galera, como é Solo vs Squad, eu nunca pulo logo no começo. Porque a galera combina em pular nos lugares mais populosos, como a Kimpik. Vocês estão vendo que eu estou usando a skin da Palominha. Eu gosto muito dela porque ela me dá suerte. 44 pessoas vivas só. A nova arma. Spa S12. Caraca, moleque. Eu nunca usei ela. Pelo que eu vi, ela é uma 12 que atira muito mais rápido. Vamos ver se o poder dela de destruição vai ser OP. Eu espero que sim. Estou ansiosíssimo pra estourar as tripas da galera, utilizando essa nova arma. Infelizmente eu ainda não tenho um colete pra poder usar esse kit aqui. Que merda. Tá ali, ó. Tentou correr, foi. Eu vou atrás de ti, meu irmão. Toma. Nossa. Ela atira muito rápido. Matou um e morreu. Já era. Kinga lá. Mira. Valeu pela mira. Muito obrigado. Muito obrigado. Caraca, moleque. Essa arma atira muito rápido mesmo. E pelo que tá me parecendo, tem mais um cara aqui, hein. Ouço passos. Cadê esse pilantrinha? Com certeza... Olha que achei. Toma. Toma. Nossa. Esse é o tal do mula. No cu. Na cabeça, então. Já era, João. 4905. Tem mais uma galera ali fazendo a trocação. E é pra lá que nós vai. O squad do João ainda não morreu, porque ele se ajoelhou. Ele ficou de 4. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque com certeza eles estão por aqui. Estão trocando de arma, é? Cadê? 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 Cezinho Camperino é assim. Comigo é na bala. Caraca. Ele foi eliminado. Não morreu pra mim. Não ganhei a kill. O que que é isso, Free Fire? Tá querendo roubar a minha kill? Eu deixei ele ajoelhado de 4. E apareceu. Ele foi eliminado. Eu não ganhei a kill. Que bug foi esse, velho? Tem dois caras lá, ó. Vai levar na orelha. Primeiro deitou. Já era. Seis pessoas nos assistindo. Acabamos de levar o primeiro squad. Na verdade, a gente já era pra tá com 5 kills. Só que o jogo me roubou uma kill. E até agora eu não tô contente com isso. A trocação tá acontecendo ali. Agachou, foi. Tu acha que fica... Ó, vai reviver o amiguinho, ó. Revive, revive. Ô, não quis reviver. Não vai levar na orelha. Essa dali tava procurando. Cadê o cara? Morreu, não soube nem de onde veio a bala. Vamos finalizar esses dois logo. Antes que o amiguinho dele venha reviver. Eu tô com um pensamento aqui que eu não tô mais deixando a galera como isca. Olha lá. Os dois vão morrer junto, ó. Nossa, que beleza. A nova arma atira muito rápido. Colete nível 3. Velho, ela é uma 12 que atira como se fosse uma semi-metralhadura. Tô apaixonado por essa nova arma. Já vai deixando nos comentários a sua opinião. O que você achou dela? Achou top? Não achou? Vamos blindar o nosso colete. Se você gosta de 12, tenho certeza que você gostou dessa nova arma. Isso é fato. Olha ali, ó. O terceiro membro do squad. Nossa, já foi pro chão. Comigo é assim. Ajoelhou, leva na cabeça. Pra não falar, ficou de 4. O que tá me deixando puto é que sempre tem um cara do squad ainda vivo. Ele deve tá por aqui. Só pode. O cara lá, ó. Esse é o último do squad. Eu sabia que ele tava por aqui. Acho que eu não te vi, foi? Leva na cabeça. Tiro na cabeça, Gustavo 23. 12 pessoas nos assistindo. Volta pro lobby, Gustavo. Tenta me levar na pilantragem? Tenta ser Zezinho Camperino? Comigo é assim, dou tiro na Bucks. Demorou. Valeu pelos dois kits. Era isso que eu tava precisando. Confesso que eu tô bem precário de kits. Eu até comi o cocumelo. Só que eu não vou deixar o cocumelo regenerar. Porque eu quero deixar ele pra casos extremos. Vamos usar o kit mesmo. Vamos mandar full até o talo. Até que eu acho um cocumelo novo. Eu vou gastar meus kits. Sou obrigado. Oito kills. Já era pra tá com nove. Se o Free Fire não tivesse roubado a minha kill. Por favor, que tenha uma arminha que preste nesse drop. Sempre temos que olhar por tudo. A WM. Demorou. Confesso que a WM eu não tô mais curtindo. Ô caramba, tá vindo um carro monstro lá. Com certeza ele veio tentar pegar o drop. O gás tá se fechando. Estamos numa grande desvantagem agora. Como eu tava dizendo, eu não tô mais curtindo tanto a WM. Pra jogar solo versus squad. Porque geralmente os squad estão andando tudo em movimento. Ó. Leva na orelha. Como eu errei esse tiro. Com calma, Luan. Ferrou demais. Eu acertei em não gastar o meu cocumelo. Leva. Porque agora o nosso cogumelo não deixa a gente perder HP. Ele tá curando a minha vida instantaneamente. Até porque o gás não tá tirando tanto dano. Então o nosso cogumelo dá conta do recado. Legal que agora a gente vai ter que começar a subir isso aqui igual com a Angruperneta. Só no pulinho do Romano. Caraca, moleque. Ferrou. Só esperando quem tava vindo do gás, é? Vai de pistola pra ele aprender a ficar ligado. O amigo dele deve tá por aqui. Esse é pilantra. Tava esperando os exinhos gásinhos. Ó. O amiguinho dele lá, ó. Vai lá curar o amigo, vai. Ah, não era o amigo. Agora sim é o amigo. Vai lá curar o amigo, vai. Vai lá curar ele. Tarde demais, meu parceiro. Vai levar na orelha. Aparece. Bota a cabecinha pra fora, bota. Toma. 150. Esse não ia querer vingar o amigo? Ai, foi por pouco agora, hein. Com certeza ele tá se curando, então agora é uma boa hora pra nós ruxar. É. Ou não. Ele já se curou. Que merda, velho. Ele tá ruxando em mim? Vamos estrear de novo a nossa nova arma. Pode vir. Isso que eu faço, Paulinho. Vem me assistir. 15 pessoas, volta pro lobby, Paulinho. Não conseguiu reviver o teu amigo e quer fazer a pilantragem me pegar enquanto eu tô me curando? Quando tu tava se curando, eu deixei tu se curar, seu pilantra. Leva que eu te stripo todas as suas tripas. Stripo as tripas. Ficou meio zoada essa frase. Tô vendo um cara correndo lá embaixo. Toma. Cara, uma dificuldade de usar a WM é isso. Acertar tiros com a pessoa em movimento é extremamente difícil. Só que não é impossível. Isso, fica parada. Fica. Ferrou. Agora o gás tá tirando de 4 em 4, moleque. Vamos segurar aqui. Eita, moleque. Eita, por meio centímetro. Sai do gás. Isso. Legal. Acabou de acabar os nossos kits médicos. Vamos matar aquele pilantrinha ali. Isso. Fica assim, fica. É isso que a minha WM gosta. Na testa. Já era, Emily. Já era, Emily. Vem me assistir. Volta pro lobby. Faz o que tu quiser. Só me diz que tu tem kit. É isso que eu preciso. E agora só tem 3 pessoas vivas. Eu e mais 3. Valeu pelos dois kits. Valeu pelo colete. Mano. Eu só espero que essas 3 pessoas não sejam do mesmo time. Senão a gente vai tá com a vida encrencada. Beleza. Se fechou um pouco na nossa frente. Cadê eles? Achei. Deu ruim. Deu ruim. Vamos trocar pra VSS. VSS. Caraca, eles tão rushando em mim. Vamos usar a nova arma. Toma, toma. Toma, toma. Como é que 24 GHP? É isso? Tenta me matar. Tenta. E o último é do time deles. É 3 contra 1. Legal. Empolgante. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Era pra mim ter destruído com os dois. Só que eu quis me curar porque eu tava com 20 de HP. Deixa aí nos comentários o que você faria. Estouraria as tripas dos dois de 4 ou se curava? Eu acho que o meu maior erro foi não ter estripado os dois. Que o último ia ficar muito mais intimidado. Conseguimos até que se sair bem nessa partida. Se tu curtiu, deu alguma risadinha, deixa o seu like. E compartilha esse vídeo com algum amigo maluco. Porque quem assiste o canal Clash War é foda. Abraço e até o próximo vídeo.